Aqui em Maringado, que eu estive pesquisando, empresas nessa área, já pagam em média de R$2,50 a R$3,00, R$3,00 e pouquinho. Agora, se a gente já está estabilizado no lugar, já tem a clientela, tem o conhecimento, a divulgação do trabalho já, aí você trabalhando para você mesmo acaba que é bem melhor. Ah, isso é verdade. Tudo está para nós, é bem melhor, é mais trabalhoso, não está trabalhando aqui, vale a pena. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá, gente. Eu sou novo aqui na cidade, que foi cenário. É? Não estou seguindo aqui pelo trabalho. Bom. Ih, Maringado, é uma cidade boa, muito bom morar aqui. Eu sempre morei aqui, eu fiquei uns dois anos fora, sabe? Aí voltei, deve estar com um mês mesmo, porém. É, vai te plantar um mês de 18 agora. Tu era de onde? No... Estava em Cascavel. Cascavel. Tem, ты, né? Tem, né? Não, não sei. Tem, né? Tem, né? Tchau, tchau. . 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 Fala, até mais, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.